Tá bom, né? Você fez nada, né, Maral? Não, você mudou. Já que você tá aí, filho. Um pouquinho mais pra lá. Já que você... Já não é por causa. Mais, mais, mais. Mais, 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 mais. Tá bom, tá bom. Aí, aí. Bom, não. Maral, Maral. Já que você tá aí, vira aquela porra pra lá. Não, vira essa porra pra lá. O cabelo tá crescendo. É isso aí, isso aí. Vira pra lá, você me assusta. Aí, filho. E me dá uma. Você é louco, homem. A linda dispara as nossas mãos. Enquanto ele toma aqui, pessoal, amanhã... Amanhã... Obrigado. Eu vou estar em Campinas, aí, ó, no... Obrigado. No Brinco de Ouro, aí, no ginásio do Guarani, apoiando a festa que o Guarani tá fazendo pra arrecadar fundos aí pro pessoal do Rio Grande do Sul, beleza? Com aquele otário. Dona da Boa. Aquele maconheiro do Neto criticou. Mas depois nós vamos falar sobre isso. Tem tempo, hein? Tem tempo. Temos a noite toda aí pra conversar. Vamos lá. Deixa eu ver se já deram o like aqui. Aí, aumentou. Aumentou, aumentou, aumentou. Qual que era que você tava contando antes da gente começar aqui? Que você falou, mano, tem... Qual, qual era? Aquela que você falou antes de começar, caralho. Qual que era, caramba? A cabeça continua. Teve da mulher, das facadas... Não, essa das facadas é o seguinte. Por acaso... Isso aqui foi uma coisa que aconteceu aqui no... Uma coisa que aconteceu. Olha que besteira. Eu tava com o comando no oitavo. E aqui era a Quinta Cia, antigamente. Quinta Cia? Quinta Cia. E pagou uma ocorrência numa comunidade. Eu disse, na comunidade, era um cortiço aqui embaixo. Aí chegamos lá. A viatura já tinha acostado. E aí a gente entrou. A mulher tava deitada de costas, né? A faca nas costas. Só o cabo pra fora. A Fox conversando com ela. Ela falava bem baixinho. O pescoço todinho cortado. Caraca, mano. Tudo pra fora. Tudo que vocês imaginam. Tava exposto por baixo. O que que aconteceu? Essa mina, ela... Ela gostava de ficar nos barzinhos aqui na região. E ela descolou um cara. Um boy. Um boy. E ela... Viva, hein? Essa mulher é viva. E ela falando baixinho. Trocando essa ideia. Trocando ideia. Explicando pra gente. O cara... Arrumou o boy. Levou o boy pra casa. Que era no esquema dela. No maior cor dela. E a família dela morava aqui. Nessa rua. Aí ele... Nessa rua? É. Eu não queria entrar muito nessas... Aí a fita foi o seguinte, velho. O valor foi nessa casa. Não foi, não. Só tá faltando, cara. Aí o valor vai lá pra baixo. Lá embaixo. Aí o que aconteceu. É... Na hora do... Na hora do... Do prazer, do love. Só pra te cortar o sargento, Pedro. Pedro. Que veio aqui. Falou que se bater mil pessoas é pra raspar seu cabelo. Caralho, mano. Que da hora. Pila até o aqui, ó. Nós. Milão é nós, velho. Se bater mil, vamos raspar? Vamos. Fechou. Aqui mesmo. A maquininha tá aí. Se bater mil, vai rapar agora. Você se fodeu, cara. Não foi o problema. Você se fodeu. Da outra vez, falaram que se bater esse mil e quinhentos, você corta o seu? Eu falei, corto. Bateu dois e trezentos. Então vamos aumentar. Vamos aumentar só pra ir mais gente. Aumenta aí, aumenta aí. Então vai, então vai. Beleza. Aí a menina que aconteceu. Você vai se foder. Prepara a máquina aí, Marão. Na hora do vapo-vapo, o cara quis correr da área de lazer pra correr pra área de escapamento. Entendeu? Aí ela não quis. Ela falou, não, não. Aí atrás não vai, aí atrás não vai. E o cara despirocou. Aí o cara arregaçou com ela. O cara queria no brioco. Ele queria no brioco. Aí ela não quis no as de copa, né? No as de copa, na carta maior do baralho. Aí o que aconteceu, mano? O cara, ele pegou uma garrafa, ele quebrou. Ele socou a garrafa, né? No brioco? Tudo que você imagina. Irmão. Puta, que pariu, mano. A sala, o lugar que ela tava, o quarto que ela tava, você não sabia o que era sangue e o que era fezes. Puta. Acabou. Destruiu a mulher. Que zica. Destruiu a mulher. Então isso aí, moçada. Vocês que gostam de curtir os barzinhos, achar que arrumou o boy e vai levar pra... Troca uma ideia. Você não pode estar com tanta vontade que no primeiro encontro você já quer fazer. Exatamente. E é o seguinte, hein? Essa mulher, eu acho que nunca mais vai ser a mesma. Não, não vai. Tá viva, né? Escapou viva. Caralho. Isso daí também é um aviso pra... E nós rodamos muito tempo aqui que ele também era daqui, né? O Mardito era daqui também. Ele morava numa dessas ruas aqui próximas. Isso daí também é um aviso pra essa mulher que fica regulando o pioco, né? Vem aqui, cara. Não regula o pioco. Puta, castra. Não fala mesmo pra filha da puta. Bom, mas é isso aí. Tem essas ocorrentes aí que... Pessoal, eu tô tentando ver aqui. Vou esperar o Snyder falar. Tô esperando também. Já avisando de antemão, pessoal. Eu tô... Eu administro um grupo que... Nós nos intitulamos Veteranos Injustiçados. Nós nos intitulamos, né? Nós nos intitulamos.